Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. Todo mundo adora ter um Volkswagen novo e campeão de vendas. Feirão Campeões de Vendas é na 35 e Ariel. E SIC Construção. Construindo ideias. E veja como estão os preços dos produtos básicos em Cuiabá e no interior. Hoje é dia do feijão, do arroz e do óleo de soja. O pacote de 5 quilos do arroz agulhinha de primeira em Cuiabá variou de R$ 6,79 a R$ 7,19. Em Sinop, ficou nos R$ 6,88 e R$ 6,69 em Tangará da Serra. O pacote de 1 quilo do feijão mulatinho ficou cotado entre R$ 1,85 e R$ 2,49 em Cuiabá. R$ 2,27 em Sinop e R$ 1,34 em Tangará da Serra. Já o óleo de soja em embalagem PET de 900 ml oscilou de R$ 2,19 a R$ 2,39 em Cuiabá. Custa R$ 2,25 em Sinop e chega a R$ 2,59 em Tangará da Serra.